Rio Pretenses, o nosso decreto municipal sobre o distanciamento social expira no dia 22, quarta-feira. A partir desta data, será prorrogado o prazo de vigência até o dia 10 de maio, conforme estabeleceu também o decreto estadual. Isso ocorre sem prejuízo das regulamentações já editadas nos últimos dias pelo município, definindo o modelo de atendimento, distanciamento entre pessoas, estabelecendo as regras rígidas de higiene. Gostaríamos de ter podido ir além do que diz o decreto estadual quanto à flexibilidade, dada a situação local e ao impacto das medidas na nossa economia. Mas temos de nos curvar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público Estadual. Seguindo a orientação do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus de São José do Rio Preto, anuncio também que a partir de segunda-feira, dia 27, todos os usuários do transporte coletivo deverão usar máscaras, podendo ser caseiras, feitas de tecido, conforme o doutor Aldenis irá orientar daqui a pouco. O uso de máscara também será obrigatório no terminal urbano. É uma medida para evitar que o vírus se alastre no ambiente onde as pessoas ficam próximas. Aproveito para agradecer a maioria dos rio-pretenses, que têm entendido a gravidade deste momento, ficando em casa quando possível e usando máscaras, que é a forma mais indicada de proteção da nossa vida e da vida do próximo. Mesmo com limitações legais e de saúde, que alteram a rotina de todos nós, nosso governo se viu ao impacto social e econômico desta pandemia. Fomos pioneiros em garantir merenda de saúde escolar aos alunos da rede municipal durante o período de recesso escolar obrigatório. Em abril, distribuímos kits de alimentação a 15 mil alunos. Em maio, estão previstos mais 27 mil kits para que não falte a alimentação básica e nutritiva. O Banco de Alimentos da Secretaria da Agricultura, o Fundo Social e a Assistência Social trabalham para garantir a alimentação das famílias carentes. Já foram distribuídas 5.600 cestas legumes, 2.600 cestas básicas, 3.200 refeições para pessoas em vulnerabilidade social por meio de entidades parceiras. Na área econômica, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está trabalhando junto ao Banco do Povo e ao SEBRAE para garantir liquidez ao pequeno comércio, empreendedores individuais e autônomos. Nossos alunos estão recebendo conteúdos à distância, pela internet ou por meio de material impresso, para terem atividades durante o isolamento. E os professores estão recebendo qualificação. Eu quero agora passar a palavra ao doutor Tiesi, procurador e secretário da administração, que vai dar alguns detalhes a respeito do decreto que vai passar a vigorar a partir do dia 22. Boa tarde a todos, com grande satisfação que participo da live de hoje e para solucionar uma dúvida corrente dos munícipes de São José do Rio Preto, principalmente dos comerciantes que estão tendo que respeitar os decretos estaduais e municipais em todo o Brasil. É importante frisar que essa matéria é uma matéria nova do ponto de vista jurídico, porque em nenhum momento histórico até hoje nós tivemos decreto de calamidade pública ao mesmo tempo no âmbito nacional, estadual e municipal. E, portanto, não havia até então julgados para esclarecer essa questão, a fim de que os municípios ou os estados seguissem o norte dado pelo Poder Judiciário. Essa questão tão logo que aos estados cabem os decretos regionais e aos municípios cabe tratar da competência local. Mas de que forma? Porque para muitos ficaram, os mais técnicos questionaram a competência concorrente. Basta olhar os votos dos ministros que eles deixaram muito claro no sentido de que, aonde existe decreto estadual, os municípios não podem abrandar ou afrouxar as restrições impostas pelo governo estadual. Portanto, não só São José do Rio Preto, mas todos os municípios do estado de São Paulo, enquanto perdurar o decreto estadual, deverão obediência às restrições impostas àqueles decretos. É importante dizer que, logo no começo, bem antes, no início da pandemia, quando nós soltamos o decreto, era emergencial, não era nem de calamidade pública ainda, o município estabeleceu algumas restrições. E a semana passada, já com o aparelhamento dos hospitais para o enfrentamento do Covid, comitê do gestor técnico da saúde, entendendo que era possível esse afrouxamento para seguir as regras estaduais, isso foi feito através de um novo decreto em que nenhum momento foi afrontado o governo estadual. Que fique claro isso para todo mundo. O que nós fizemos aqui, nós tiramos as restrições que havia no município de São José do Rio Preto, porém, que o estado havia permitido, no decreto estadual, que funcionasse. Portanto, agora, os decretos municipais, com as peculiaridades locais de proteção, de uso de máscara, de distanciamento, ele segue rigorosamente o que está no estado. E isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui nós devemos respeito por uma ordem judicial. Importante frisar também que o Ministério Público, neste final de semana, através do Procurador-Geral de Justiça, soltou uma recomendação ao Ministério Público do Estado de São Paulo inteiro, para que os promotores, respeitado, obviamente, a individualidade, o entendimento de cada um, propusesse ação civil pública nos municípios que alargassem ou que afrouxassem as restrições impostas ao comércio. Não bastasse isso. Também foi recomendado que fizesse representação ao Procurador-Geral de Justiça, para que ele entrasse com ação direta de inconstitucionalidade, nos casos dos municípios, editarem decretos que alargam ou que tirem essas restrições impostas pelo governo estadual. Isso tudo para fazer um controle no Estado inteiro e para que não exista nenhuma dissonância com o que o Estado está fazendo na capital, através do governo estadual. E é importante dizer que o município de Rio Preto chegou ao seu limite, como eu disse, está compatível com o governo estadual. Obrigado, prefeito. Faço agora a palavra ao doutor Aldenis, que é o secretário da Saúde e o presidente do comitê gestor. Boa tarde a todos. Inicialmente, iremos apresentar a atualização dos dados referentes à pandemia de coronavírus que está acontecendo em São José do Rio Preto. Iniciaremos com a atualização de todos os casos notificados. Atualmente, nós estamos com 2.300 casos notificados, sendo que nós temos 67 casos confirmados, 848 descartados e 1.323 síndromes gripais da população geral. Gostaria aqui, já nesse momento, dizer que estamos iniciando uma coleta num número restrito de pessoas para que a gente possa saber a incidência de Covid-19 nessa população de estado gripal leve que não está incluída no Ministério da Saúde. Próximo. Nós vamos falar agora da síndrome respiratória grave, que são todos eles suspeitos inicialmente de coronavírus. Neste momento, nós tivemos 242 casos de síndrome respiratória grave. Desses, 193 foram internados em enfermaria e 49 foram internados em UTIs. Ainda falando da síndrome respiratória grave, desses 242 notificados, 28 casos foram confirmados como Covid-19. Desses 28, um permanece em enfermaria e dois permanecem em UTI. Os óbitos, nós tivemos dois óbitos nesse final de semana, então nós estamos atualmente com oito óbitos, sendo que um deles, mais um deles está em investigação. Nós descartamos 27. Então, de todos os óbitos notificados, que são 36, nós tivemos oito confirmados como Covid. Isso é fundamental que vocês percebam que a faixa etária que mais nos preocupa desde o início é a faixa etária acima dos 60 anos, aonde nós estamos com seis casos, sendo dois abaixo de 60 anos e seis acima dessa idade. Portanto, aqui eu gostaria de ressaltar a importância de que o idoso permaneça em casa. O idoso, quando ele se agrava, ele realmente é um caso mais grave. Portanto, deve, mais do que nunca, o idoso permanecer na sua residência. Todos devem, mas o idoso em especial. Nós temos aí uma, como o prefeito colocou, isso é fundamental que todo mundo entenda, o uso das máscaras. A partir de agora, nós sabemos que, tomadas todas as medidas que foram tomadas, uma das nossas maiores preocupações são os transportes urbanos, onde ocorre maior aglomeração de pessoas, tanto dentro dos ônibus quanto no terminal urbano. Então, nós gostaríamos de dizer o seguinte, as máscaras podem ser realizadas na sua própria casa, com o seu vizinho, com uma costureira. A máscara de uso individual não pode ser dividida com ninguém. Não posso eu usar hoje um dia, outra pessoa amanhã, e assim, ela tem que ser identificada e individualmente utilizada. Você deve sempre carregar uma máscara reserva, sempre embrulhada em algum papel, em algum saco plástico, tá? Para que, quando você sujar ou umedecer essa máscara, você possa trocá-la. Não deve ser utilizado máscaras úmidas, elas devem sempre ser trocadas. Quando chegar em casa, você deve lavar essas máscaras, deixando em molho, em água potável e água sanitária, por 30 minutos. Logo após, você deve, então, lavar essa máscara apenas com água. Volte o anterior, por favor. Próximo. Após você deixar em molho, durante 30 minutos, deve realizar o enxague em água corrente, com água e sabão também. Deve ter, pelo menos, duas camadas de tecido, a hora que for confeccionar. Não adianta uma só, o ideal é duas. Porque qualquer saliva que venha a cair, cai na primeira camada e preserva você na segunda. Ela deve ser produzida com esse tipo de tecido, tricoline, algodão ou TNT. E ela pode ser feita com um tecido usado. Não precisa comprar tecido novo para fazer. A máscara deve cobrir totalmente a boca e o nariz e ser bem ajustada ao rosto, como vamos mostrar na próxima apresentação. Onde você pode dar uma olhada. Próximo. Onde você pode olhar como deve ser utilizada a máscara. Cobrindo toda a face, bem distante da boca e cobrindo parte do queixo. Isso é fundamental. Não adianta usar aquelas máscaras que ficam soltas na lateral ou ficam soltas na parte do nariz. Aí ela não vai servir. Eu queria colocar, muito importante que todo mundo entenda, que máscara, como o prefeito sempre fala, ela é um mecanismo solidário. É a máscara que faz com que você não jogue, não atire o spray de quando você fala partículas da saliva, que foi colocado tanto pelo prefeito quanto pelo doutor Tiesi, ela também vem ao encontro do pensamento do comitê do coronavírus. Por quê? Porque nós estamos iniciando um trabalho para que saiba quantas pessoas estão contaminadas da síndrome leve e quantas já estão imunes. Só a partir desse momento é que nós poderemos liberar com mais tranquilidade o que é o anseio de toda a população. A responsabilidade do comitê é que nós possamos e devemos liberar na hora certa. Muito boa tarde. Olha, eu gostaria de dizer que nós vamos deixar no final da apresentação um filminho que vai mostrar como fazer a máscara caseira. Boa tarde. A Secretaria de Comunicação informa aos jornalistas que acompanham essa transmissão que as respostas serão enviadas por e-mail, por meio da assessoria de imprensa da saúde. Comunicamos também que amanhã, feriado de Tiradentes, a Secretaria de Comunicação terá profissionais de plantão e também enviará uma nota técnica atualizando os casos. Com a palavra, o prefeito Edinho Araújo. Para finalizar, eu gostaria de reforçar, enfatizar que o momento é dos mais difíceis. todos nós estamos pagando um alto preço por esta pandemia que, de repente, surgiu em algum lugar do mundo e chegou até nós. Eu quero aqui fazer mais um agradecimento à Secretaria da Saúde, aos nossos profissionais de saúde, da assistência social, pelo trabalho que vem fazendo. São verdadeiros heróis e todo o conjunto dos servidores públicos municipais. Porque a nossa preocupação, como sempre, temos sido coerentes e enfáticos em dizer que a vida está em primeiro lugar. Que não falte pão na mesa de nenhum rio pretense, de nenhuma criança. E de que possamos retomar a economia do nosso país e do nosso Estado, especialmente da nossa querida São José do Rio Preto e também da região. É importante que todos nós continuemos a ser solidários, unidos contra esse inimigo comum, que é o coronavírus, a Covid-19. Eu tenho uma expectativa de que o governo de São Paulo possa apresentar um plano de flexibilização. Aqui já foi dito pelo doutor Tiesi, procurador, como tem sido dito pelo doutor Adilson, com relação às competências. Competência da União, dos Estados e dos Municípios. Eu espero que este plano de flexibilização possa levar em conta a nossa região e a nossa cidade. Para que nós possamos, o mais rapidamente possível, sair desta situação. Mas eu reitero que as medidas que têm sido tomadas pelo Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus, juntamente com toda a rede hospitalar, com todos os médicos e profissionais, têm sido medidas corretas, com base na ciência, com base naquilo que é evidente e um aprendizado. É forçoso dizer que nós vivemos um grande aprendizado nesse momento, mas unidos e com equilíbrio nós vamos sair desse momento tão difícil. Por isso, eu agradeço que todos possam continuar fazendo a sua parte. Isolamento social nesse momento, somente as atividades essenciais. Só essas pessoas saiam de casa, porque se Deus quiser, e com esta união de Rio Preto, de todos nós, nós vamos sair dessa. Se Deus quiser. Um grande abraço a todos. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL